Todos os dias essa é a rotina do pessoal da Associação de Agentes Ambientais de Pompeia. Os sacos cheios de materiais recicláveis são recolhidos e os outros vazios são deixados nas casas para que sejam cheios novamente. A Fátima já trabalha há sete anos na coleta e tem orgulho do serviço prestado. Importante para a cidade que limpa a cidade, importante para a minha família que eu tenho o meu ganho, o meu sustento da minha casa. É um orgulho fazer parte. É muito demais. É um serviço muito digno. Depois de coletados pelas ruas, os materiais são trazidos aqui para a sede da Associação, onde são separados por tipo. Nesse saco, por exemplo, estão as garrafas de plástico. Já nesse outro fardo, bem aqui atrás, estão as latas de alumínio que hoje em dia são tão competidas para reciclagem. Mas como por aqui nada se perde, tudo se reaproveita, até o saco de coleta é reutilizado logo depois de uma lavagem. A separação dos materiais é feita manualmente pelos associados nessa esteira. Depois são prensados e em seguida vão para essas baias. A Cícera é quem coordena os trabalhos. Ela conta que por aqui quase tudo tem valor. O papelão, o petióleo, o leite, que é uma coisa que vem bastante também, e caçucata com parte de metal, a latinha, que é o alumínio, panela com alumínio especial, toda variedade de materiais, o papel misto, o prástico, tudo. Além da coleta feita porta a porta, na cidade também existem pontos de descarte de alguns outros materiais em prédios públicos. Tem caixas destinadas para lixo eletrônico e óleo de cozinha que já foi utilizado, que inclusive pode ser trocado por um litro de óleo novo. A cada quatro litros de óleo já usado, que eles não dá para utilizar mais, eles pegam e vêm nas unidades de saúde e fazem a troca. A cada quatro litros usado, faz-se a troca por um litro novo. Isso em qualquer unidade de saúde da cidade tem um horário certo? Sim, em todas as unidades de saúde, em segunda, quarta e sexta, durante um certo horário. Os pneus coletados são colocados em caminhões, como esse, e vendidos para uma empresa em Marília. Só de janeiro de 2017, até agora, 28 mil deles já tiveram o destino correto. O trabalho começou em 2005 em Pompeia e ao longo dos anos vem sendo ampliado. Assumimos a prefeitura em 2017 e a gente, além da continuidade, nós ampliamos o programa, oferecendo um local. Antes o local era na Vila de Paulópolis, ao lado de residências, não era o melhor local para ter esse tipo de trabalho. Nós alugamos um local que fica no Distrito Industrial, numa área mais centralizada. É um trabalho, além de proporcionar condição financeira para 19 famílias que precisam hoje, é um trabalho maravilhoso na área ambiental de nossa cidade, tão importante.